Na próxima semana, o município de Timon recebe a oficina Sebrae de Empreendedorismo, OSE, com a participação de mais de 300 empreendedores e candidatos a empresários da cidade. O evento faz parte de uma série de atividades promovidas pela Prefeitura Municipal de Timon em comemoração ao Dia do Trabalhador. A Feira do Trabalhador acontece de 6 a 10 de maio, das 19h às 22h, no ginásio Fundação Cidadania, localizado na Rua 103, no Parque União, em Timon. A ação do Sebrae na cidade também marca o início da parceria com a Prefeitura Municipal, que em reuniões anteriores com a Unidade Regional de Caxias, responsável pelo município, agendou uma série de ações importantes para despertar o potencial empreendedor do timonense. Dênio Carneiro é consultor do Sebrae e explica o que é a OSE. A Oficina Sebrae de Empreendedorismo é fazermos uma imersão no mundo do empreendedorismo e aí eu aproveito o espaço para convidar você, empresário, formal ou informal, potencial empresário, compareça na segunda-feira, às 19h, de segunda vai acontecer a OSE, de segunda a sexta-feira, às 19h às 22h, onde à noite vão ter as capacitações, durante o dia vão ocorrer as palestras sobre os mais variados temas. Inclusive, você que vai fazer a inscrição na OSE, além disso, você tem direito a uma consultoria. E, assim, além da consultoria, você sai daqui com certificado, você recebe um material do participante, você tem direito a lanche, e isso pela bagatela de R$ 5,00. Então, o Sebrae vem com uma mega estrutura, é uma metodologia inovadora, a gente trouxe essa metodologia do Rio Grande do Norte, a gente vem com uma estrutura, ela é itinerante, Timon é o quarto município que a gente aporta aqui com essa estrutura, então a gente vem para mexer com as estruturas do comércio de Timon. As palestras, as oficinas e as consultorias vão contribuir de forma significativa para aqueles empresários que buscam o Sebrae, para ter um conhecimento e informações estruturantes, para que ele possa aplicar de forma efetiva na sua empresa. De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vitor Hugo, a parceria busca também ampliar a formalização e capacitação do microempreendedor individual na cidade. Traremos na próxima semana uma programação extensa, manhã, tarde e noite, sobre empreendedorismo, sobre o Distrito Empresarial de Timon, sobre educação empreendedora nas escolas, sobre a lei geral das micro e pequenas empresas, sobre a infraestrutura necessária para o desenvolvimento econômico do município, sentaremos com investidores, sentaremos com microempresários, sentaremos com aqueles que querem investir na cidade. Então, tem uma programação bem vasta, uma programação que envolve não somente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas envolve também a Secretaria de Cultura, através de palestras de economia criativa, envolve também a Secretaria de Ciência e Tecnologia, pensando aí também em TI, em tecnologia da informação no município, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, como pensar o meio rural nesse contexto de desenvolvimento econômico. Então, é uma programação que vale a pena, você que está em casa, participar a partir da próxima segunda-feira, das 19 horas que será a abertura do evento, até a sexta-feira. A expectativa é reunir e capacitar em uma semana mais de 300 empresários e candidatos a empresários da cidade.